Gente, Ed Feitosa com Simone Pauluck pelas vias do Cariri. Hoje a nossa pedalada foi Anel Viário, Crato, Perimetral, voltando por cima do Viaduto. Agora nós pegamos a Via Padre Cícero, estamos agora na Praça do Giradouro, Barbalha, Juazeiro, por trás de mim, Crato. Olha, imagina, gente, nós estamos aqui na praça, estamos com a galera aqui do Gira. Os caras são, ó, daqui, são beleza no skate. E se você quer participar do Gira aqui com a galera do Gira aqui na Praça do Giradouro, é só vir pra cá e integrar na equipe do Gira. O cara que tá nos vendo agora pra participar do Gira, qual é o procedimento dele, cara? Cara, é só chegar aqui que nós estamos de braço aberto pra receber todo mundo aqui. Pronto. O cara, ele tá vendo, olha, eu queria praticar o skate. Chegando aqui, as primeiras aulas, vocês passam pra ele? Aí sim, né, é só chegar, pedir a dica e nós sim. Agora com o Lucas, o integrante do Gira. Lucas, boa noite. Boa noite. Qual é o procedimento, cara, pra participar mais uma vez? É, assim, cara, você só precisa ter um skate. Você ter um skate, chega aqui, a galera vai lhe ensinar tudo, cara. Porque aqui todo mundo é humilde, aqui é uma comunidade. Você chega e a galera lhe ensina. Tem alguma rede, algum canal que o cara possa se comunicar com vocês? É, tem o Instagram da associação de skate, que é ajusk.ca. Você entra em contato com eles que eles vão passar dicas sobre tudo de skate. Então, gente, não fique parado, quer ir fazer skate? Vem pro Giradouro com a equipe do Gira. Cauã, Gaúdson, Lucas, Eduardo, Yuri, Matheus. Venha pro Giradouro fazer skate com o Gira. Vem pro Giradouro com a equipe do Gira. Aqui, pra quem não sabe, a Praça do Giradouro, ele compreende o Triângulo Crajubá, que liga as três cidades. Crato, Juazeiro e Barbalha. O Cariri tem 29 municípios e as três cidades principais são essas. Estão bem próximas uma da outra. A distância, aproximadamente 10 quilômetros uma para a outra. Então, aqui compreende o Triângulo Crajubá, aqui na Praça Giradouro. Pra esse lado aqui, vai pra Crato. Pra esse lado aqui, vai pra Barbalha, certo? E o movimento de hoje aqui no domingo. Vou mostrar pra vocês aqui na praça. A praça, ela não está interditada, graças a Deus. É, ó, bem tranquila. Esse é o movimento aqui de domingo. Quando, em tempos normais, essa praça, ela é bem movimentada, bem visitada. É um ponto turístico também. As pessoas fazem caminhadas, pedaladas. Também lugares pra comer. Tem esse restaurante aqui, Del Toro, ó. Churrascaria. Tem uma churrascaria mais ali, baiã.com, certo? Mais ali fica só móveis rústicos, móveis projetados, rústicos, pra quem gosta. Ali, pra quem não sabe, é o Polo Esportivo. E do lado fica o Cariri Garden Shopping. Por cima fica a rodoviária. Então, é bem próximo. Tem hotel aqui próximo, pra quem deseja se hospedar. Bem ali tem o Hotel Planalto. Então, fica bem no coração aqui. Pra quem não conhece o Juazeiro do Norte. Quem já conhece, já sabe. Então, é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É esse domingo aqui, pelas vias do Cariri, na Praça Giradouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.